Está à procura de um estágio? O Instituto Anchieta Grajaú está com vagas abertas para estágios não remunerados nas áreas de Biologia, Pedagogia, Serviço Social, Letras e entre outros. As pessoas selecionadas irão trabalhar com profissionais dos seus setores, colaborando assim com as atividades internas da instituição. Gostou, né? Então entra lá na página do Instituto Anchieta Grajaú e se inscreva! Venha fazer parte da nossa equipe! Vem!